Alô minha galera de Mulungu na Paraíba, aqui quem fala é o cantor Léo Caster Passando aqui pra dizer que todos os meus sucessos tocam com o meu parceiro Léo Ferreira Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Não teria borrado Enfim Cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Nunca ia me perder Nunca me enganaria Juro que cuidaria E seria melhor que você Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Não seria assim Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Eu teria escutado Não vacilaria tanto Não seria como você Não vacilaria tanto Não seria como você Eu nunca me enganaria Eu nunca me enganaria Juro que cuidaria E seria melhor que você Música 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 Música